O Carson Grace, como eu falei, é uma lenda e as vinas não morrem. O Carson foi um pai pra mim. Tô muito feliz aqui hoje. Eu saí da minha casa, deixei de viajar, deixei de fazer uma gravação. Ele dava aula em aquela academia ali. Sai do mundo! Sai do mundo! Fala, camaradas! Tranquilo? Daniel Abreu, aqui pro canal Dieta de Guerra. Nesse dia 12 de agosto de 2019, que vai entrar pra história, que foi a inauguração da estátua do grande mestre Carson Grace, aqui na rua Figueiredo Magalhães, com o Tonelheiro, na saída do metrô da Siqueira Campus. A estátua tá aqui atrás e uma homenagem muito bonita que foi feita. E grandes atletas, ex-alunos, mestres, grandes mestres também estiveram presentes aqui nessa cerimônia. E acompanha esse vídeo até o final, que teremos gratas surpresas pra vocês aí. Então, um grande abraço a todos. Se inscrevam no canal. Aloha! Eu tinha, eu era moleque, eu tinha, eu entrei no jiu-jitsu, tinha cinco alunos, tinha o Fábio Maciê, tinha o Neto, tinha o Nenuca, tinha mais o Beto, tinha o Beto. E aí, tá aqui o Marconi, o Peixoti, tá aqui o Kaique, o Zé, tá todo mundo aí. Pessoal, muita, muita emoção hoje, porque é o seguinte, Carson Gracie será eterno nos nossos corações, nos tatames e nos nossos ensinamentos. Vamos aplaudir o nosso mestre Carson Gracie e vamos ouvir agora a palavra do nosso, do nosso que, vai falar primeiro? Onde tinha cabelo naquela época, Júlio. O tempo passou. Vamos ouvir aqui a palavra do nosso grande herdeiro, nosso garoto, nosso pupilo, o nosso filhote do Carson, o nosso querido Júlio. Vamos aplaudir, Júlio! Ouvir pequenininho. É, bom, boa tarde, pessoal. Muito feliz de estar aqui presente nessa inauguração. Gostaria de agradecer ao Rafa Mel Bandeira e ao Sardam, que foram as pessoas que realmente trabalharam em pró da estátua, junto com a Liga Carioca, que hoje encerra os seus trabalhos, porque o objetivo foi concretizado, que era a estátua do Carson Gracie. A gente vai pedir para alguém tirar. É, legal, legal, legal. O senhor, como um dos alunos do grande mestre Carson Gracie, hoje foi a inauguração da estátua do mestre aqui em Copacabana. O que isso representa para o senhor como um dos alunos dele? Ah cara, isso aí é maravilhoso, você ver toda essa família reunida, todos esses amigos, anos e anos de trabalho, de treino, de momentos de alegria, de tristeza. O Carson representa tudo isso, representa o jiu-jitsu, é um dos grandes ícones do esporte, é um cara que tem todo o merecimento, porque é uma estátua em sua homenagem, mais que merecida, mais que na hora. E eu me sinto muito feliz em poder estar vivo e ver isso acontecer, estar aqui perto dessa galera toda, de grandes amigos, de grandes irmãos. E é aquela história, o Carson Gracie, ele é maior do que o jiu-jitsu, ele é um ícone, não só do jiu-jitsu, mas do esporte. Tem grandes histórias com grandes homens com o Carson Gracie, grandes pessoas de suma importância na sociedade brasileira com o Carson Gracie. Óbvio que foi por causa do jiu-jitsu, porque ele venceu muita gente, porque ele foi um ícone, um grande lutador, defendeu a família Gracie, defendeu o jiu-jitsu, mas também porque ele era uma figura humana especial, né? Era um cara muito bacana, um cara que tinha uma maneira de pensar bem diferente, que às vezes era mal compreendida, mas depois você entendia o que ele queria fazer. O Carson Gracie, como eu falei, é uma lenda, e as linhas não morrem. Estou aqui com o mestre Pinduca, nessa bonita homenagem que ele teve com a inauguração da estátua do grande mestre Carson Gracie. E eu gostaria de saber do senhor, mestre, o que representa para o senhor, como um aluno do grande mestre, essa bonita homenagem que teve aqui hoje? Uma homenagem mais do que justa, uma homenagem maravilhosa, e que confirma o Carson Gracie como um grande mestre. Entendeu? Então, o Carson Gracie, ele formou vários lutadores, vários homens de bem, através do jiu-jitsu, da sua filosofia, da sua amizade, da sua academia. Eu cheguei no jiu-jitsu com 12 anos de idade, estou com 66 anos, então o Carson foi um pai para mim. Tudo que eu sou hoje como cidadão, como lutador, como professor, como mestre, eu devo as suas orientações, a sua educação, a sua continuidade dentro da academia. Eu ficava mais tempo na academia do que na minha própria casa. Minha mãe brigava comigo, eu só vim para casa para comer e dormir, mas eu estava me preparando, eu estava investindo, tanto na parte do jiu-jitsu como na vida. Então, o Carson vive e o Carson é imortal. Eu fiquei muito emocionado de ver os amigos que o nosso mestre homenagear, porque realmente o Carson é eterno no nosso coração. Ele não era só o nosso mestre, era o nosso amigo, ele era o nosso mentor, ele que nos ensinou a nos defender, a determinação, a disciplina. Então, eu estou muito feliz aqui hoje. Eu saí da minha casa, deixei de viajar, deixei de fazer uma gravação, também aqui, vim de perto, meus amigos, e essa homenage que eles eram o nosso mestre, o Carson Greense, fiquei muito feliz. O Carson Greense é uma lenda, o Carson Greense, quem conheceu o Carson, sabe o coração que ele tinha e a sabedoria que ele tinha. Realmente, só tenho a agradecer por ter vivido grandes momentos na academia e o Carson Greense está aqui com essa vez. É um dia importante, vai ser um dia especial para todos que compareceram aqui hoje, em Copacabana, Figueiredo e Guantanileiro. Se eu for passar por aqui, venha dar um beijo e venha dar um compreendimento aqui no nosso mestre, o Carson Greense, que será eterno. Esse vai ser eterno. Um beijo para todos vocês e, Carson, onde você estiver, eu sei que você está vibrando, está feliz, porque estava todo mundo aqui. E, Serginho, qual foi o maior legado que o Carson deixou para você? O maior legado que o Carson deixou para mim foi que a gente nunca deve mutucar, mutucar e você correr, você se acovardar, você ser amigo dos seus amigos e você ter sempre muita tranquilidade na hora que você for fazer as suas decisões, treinando. E o Carson deixou um legado que é um legado familiar. O Carson era um cara que era muito amado, ele era um cara que abraçava muita gente, então ele é um cara que realmente deixou um legado de amor. O Carson era morro, o Carson tinha uma energia muito grande, ele era muito engraçado. Às vezes eu levava ele para almoçar lá na minha casa, ele falava, ah, dieta Greense, mas chegava lá, comia boboa de camarão, o cozinheiro fazia boboa de camarão, eu falava assim, hoje eu vou sair da dieta. O Carson deixa muita saudade, cara, muita saudade. Realmente a equipe Carson Greense sempre foi muito poderosa, como a gente fala, né? A equipe Carson Greense representava muito bem a academia e o Carson foi um grande representante do jiu-jitsu, nosso mestre. Olha, um dos grandes legados primeiro foram seus alunos, através das academias que hoje estão aí arrebentando, conquistando o mundo. Um outro legado importante foi que a competição, o cara não é seu inimigo, o cara é seu adversário. Que você tem que ir lá, fazer o seu melhor para vencer o cara, ir lá se entregar, dar 110% para ganhar, treinar duro, se dedicar, focar, mas que acabou aquilo ali, é aperto de mão, é respeito, é admiração, porque você só cresce com bons adversários. Se você tiver adversários ruins, você não vai crescer. É, que nem o MMA, o cara tem 20 lutas, mas lutou contra 20 quem? 20 ninguém. O cara tem 10 lutas e 5 derrotas, mas fez 15 grandes batalhas contra 15 lutadores. Qual é o maior lutador? Um pode ter um cartel mais bonito, mais expressivo, mas quem realmente tem o pedido de lutador? Essa é a pergunta para ficar pensando. Então, Carson, é isso. Você tem que se entregar, você pode perder, mas perde pé. E quando sai do ringue, você tem que ser o mesmo homem que entrou. sair de cabeça erguida, respeitando as pessoas e respeitando as individualidades. Esse é o Carson Grayson. Bom, o legado é a sua maneira de ser, né? Sua maneira de encarar a vida, sua maneira de fazer amizade, o lado filosófico, o lado social do jiu-jitsu. Ele é uma pessoa totalmente diferenciada. Ele não queria saber se você era porteiro, se você era general, se você era advogado, se você era médico. Você entrava ali na academia, a bondade dele, a camaradagem dele, a amizade dele, era igual para todo mundo. Então, isso aí é um ensinamento de vida. Porque as pessoas não tenham vaidade, não tenham sentimentos de grandeza, sentimento de ser melhor do que ninguém. Então, esse é o grande legado que ele deixa para as pessoas, a sua humildade, a sua forma de ser, para você transmitir isso para as pessoas, para você como educador. Mestre Helson. É uma belíssima homenagem que teve hoje aqui para o Carson com a inauguração da estátua dele aqui em Copacabana. E o que essa homenagem representa para o senhor, que é da família, primo, legítimo? Prazer estar aqui com vocês, falando. O Carson merece toda essa homenagem mesmo. Ele sempre foi um grande lutador e representante da família que ele foi. E com muita honra, né? Essa homenagem veio ao Carson, que merece. E é engraçado porque é na rua que ele nasceu, aqui no jiu-jitsu. Ele dava aula naquela academia ali. Aí se mudou. Aquela academia do Carson, antigamente. Aí ele se mudou. Aí foi ali para a outra da esquina ali. Sim, ali é o senhor. Então, ali era ali que ficou. Mas essa aqui foi a primeira. Depois se mudou para lá. E o Carson sempre competidor, sempre incentivou o esporte, apresentou bem pra caramba, né? Então a gente só tem essa alegria de bons momentos que o Carson deixou para a gente. Esse time que ele deixou aí, guerreiro. É uma honra. Todos os alunos do Carson, prestigiando. É uma alegria de estar aqui. Perdi meu voo, mas ganhei a celebração. A homenagem. O Carson merece, cara. Obrigado a vocês por estarem aqui se importando. O Carson sempre muito guerreiro, muito lutador. E ele merece essa homenagem. Obrigado a vocês, irmão. E vamos se ver no Tatame, né? Vamos. Beleza? Obrigadão. Aloha. Aloha. Viva o Carson! Viva o Carson! Pedi para deixar a família aí inicialmente para poder tirar foto. Pedi para deixar a família aí. Pedi para ficar. E tem uma família aí.